No ar, mais um campeão de audiência. Salve, salve, eu sou o Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o seu canal sobre televisão brasileira e outras coisinhas da nossa telinha. Como eu disse na abertura, hoje é dia dessas outras coisinhas. Vamos fazer uma análise e dar uns palpites nos indicados do Troféu Imprensa e do Troféu Internet 2023. Vem brincar com a gente, já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo que é fã do Troféu Imprensa e se inscreva no canal, hein? A cada semana que passa, mais amigas e amigos se juntam a nós. Venha você também! Em 1958, o jornalista Plácido Manaya Nunes cria o Troféu Imprensa. A intenção era eleger os melhores do ano anterior de forma independente. Naquela época, as emissoras líderes, a Tupi e a Record tinham seus próprios prêmios. A Tupi tinha o Tupiniquim e a Record o famoso Roquete Pinto. O problema é que esses troféus celebravam apenas os contratados das próprias emissoras. Era quase impossível estrelas de outros canais concorrentes serem premiados. Sem contar que não havia transparência, já que não tinha a participação popular. Isso é uma vergonha! No começo, a escolha do Troféu Imprensa era feita por jornalistas especializados em rádio e televisão. Também sem a participação do povo. Quando Silvio Santos comprou os direitos do troféu, em 1970, finalmente chegou à participação popular. Através dos famosos questionários distribuídos pela produção. Meus amigos e meus amigos, estamos iniciando mais uma premiação. Como vocês sabem, anualmente nós nos reunimos para que possamos apontar os melhores de 1993 este ano. Após um questionário que foi distribuído e após 2.100 entrevistas, nós chegamos aos três primeiros colocados. Até os anos 2000, os questionários indicavam os três mais votados e, no palco, os jornalistas escolhiam o melhor do ano, que levaria o Troféu Imprensa. Em 2001, Silvio viu o rápido crescimento da web e criou o Troféu dos Internautas, que depois virou o Troféu Internet. O Troféu Imprensa vai continuar, é claro. Nós sempre faremos uma votação, como fazemos anualmente, através de questionários. Nós sempre vamos consultar Rio e São Paulo, mas, convenhamos, Rio e São Paulo não fazem parte do universo brasileiro. São apenas duas cidades. E o Brasil tem muito mais de duas cidades. Pensando nisso e pensando na modernização de um troféu, nós estamos lançando e lançamos este mês o Troféu dos Internautas. Com o tempo, os três mais votados do Troféu Internet passaram a ser classificados para o Troféu Imprensa, para serem julgados pelos coleguinhas no palco. E o mais votado lá no site ganhava o Troféu Internet. A coisa funciona mais ou menos assim. Nós, primeiro, nós colocamos, através da internet, a pergunta, qual, exemplo, qual o melhor cantor do ano 2000? Sem nenhuma indicação. 500 pessoas votaram, sem nenhuma indicação. E cada uma votou naquele cantor que lhe pareceu o melhor. Depois, então, das 500 pessoas que votaram, nós escolhemos os 10, nós tiramos os 10 primeiros colocados. E os 10 primeiros colocados ficaram no computador com a pergunta, qual o melhor cantor do ano 2000? E apenas os 10 figuravam toda vez que você acessava o computador, acessava a internet. Os 10 mais votados vão para a segunda fase da votação. Eles vão para o site com um fotinho bonitinha e tudo para serem escolhidos em definitivo pelo público. Até a gravação deste episódio, a lista dos indicados ainda estava disponível. Lembrando que o site solicita o número do CPF, ou seja, o mesmo documento não pode votar mais de uma vez. Era legal quando o SBT sorteava prêmios entre os votantes internautas. Os três votantes, os três votantes, podem sortear aí mesmo, podem sortear aí mesmo, por favor. Pode pegar os três votantes que vão ganhar cada um deles um computador. SBT, fica a dica, hein? E é a partir desta lista que a gente vai fazer a nossa lista de vencedores. E quando o programa for ao ar, vamos ver quantos acertos eu tenho e você também. Claro, faça a sua lista, brinca com a gente. Ah, que legal. Vamos lá. Melhor cantor, vamos ver quais foram os três classificados. Daniel, Felipe Araújo, Gustavo Mioto, Gustavo Lima, João, João Gomes, Luan Santana, Murilo Rufi, Tiaguinho e Zé Felipe. Esses são os 10 que estão lá no site. Analisando 2022... Puxa vida. É porque assim, eu também voto pensando tanto lá nos jurados como na internet. É mesmo, é? Eu acho palpite. Pelo destaque que ele teve no ano passado, um dos dois ele vai levar. Eu acho que Jão. Vou apostar em Jão. Tá marcado, hein? Próxima categoria. Qual foi a melhor cantora de 2022? Anitta, Ivete Sangalo, Isa, Joelma, Ludmila, Luisa Sonza, Mari Fernandes, Nayara Azevedo, Sandy, Simone Mendes. Caramba. Caramba. Agora, essa categoria me dividiu. Porque tem o meu gosto pessoal e tem o palpite que eu acho que vai ser mais ou menos parecido com o do júri. Particularmente, eu acho, eu vou apostar na Anitta. Ela teve grande repercussão na mídia internacional. Eu acho que ela vai levar ou a internet ou a imprensa. Mas eu fico dividido com a Isa. Porque eu acho que o ano de 2022 também foi da Isa. Você concorda? Comenta aqui embaixo. Qual o melhor conjunto musical do ano? Grupo Menos é Mais, Jota Quest, Kemuel, Melim, Pixote, Plutão Já Foi Planeta, Raça Negra, Roupa Nova, Skank, Sorriso Maroto. É nessa hora que a gente cala o fã e a gente deixa falar o jornalista. Porque aqui eu sou fã, por exemplo, do Roupa Nova. Eu curto Roupa Nova. Mas eu sei reconhecer quando tem outros grupos que se destacaram mais. Cara, eu acho que merece. Eu acho que leva Melim. Sabe, pelo trabalho todo. Eles são um bom grupo. Eles cantam bem. Eu gostei bastante do trabalho que eles fizeram no passado. Eu acho que leva. Próxima categoria. Qual foi a melhor dupla sertaneja de 2022? Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, Henrique e Juliano, Hugo e Guilherme, Israel e Rodolfo, Jorge e Matheus, Mayar e Maraíza, Maria, Cecília e Rodolfo, Taeme e Thiago, Zeneto e Cristiano. Difícil. Tem algumas aqui que o fã-clube trabalhou a beça, viu? Outras aqui tem razão de ser. Agora, entre as escolhidas, qual foi a melhor? Eu vou apostar em Zeneto e Cristiano. Acho que eles desenvolveram um trabalho legal em 2022. E eles estiveram mais na mídia, tiveram mais visibilidade. É porque o troféu também tem dessas coisas, sabe? Mais uma categoria. E dessa eu acho que você curte pra caramba. Você quer assistir? Qual o melhor reality show de 2022? A Fazenda 14 da Record. Bake Off Brasil Mão na Massa do SBT. Big Brother Brasil da Globo. Canta Comigo da Record. Comprar é Bom, Levar é Melhor do SBT. Masterchef da Band. No Limite da Globo. Power Couple da Record. The Masked Singer Brasil da Globo. The Voice Brasil também da Globo. Senti falta de alguns, hein? Por exemplo, Casamento às Cegas da Netflix. Deu o que falar, não fala sério. Você também curtiu Casamento às Cegas? Comenta aqui embaixo. Masterchef eu acho que é uma fórmula que já tá muito surrada. Olha, o The Masked, o programa é legal. Eu gosto também da Ivete apresentando. Mas, puxa vida, poderiam arrumar um nome melhor? Nas versões em espanhol do programa, eles adaptam o nome para a língua. Aí, Globo, seria legal, né? Nome português ia ser bacana para poder pronunciar. Porque eu sou chique, bem. Olha, teve gente que assistiu No Limite, mas não repercutiu tanto quanto os outros. Todos os outros aqui dessa lista. Comprar é Bom, Levar é Melhor tem o seu valor porque, olha, ele bomba no Ibope. O Domingo Legal faz isso aqui quando entra o programa. Que loucura, hein? Mas o meu voto vai para o Big Brother Brasil, porque mesmo a audiência sendo mais baixa do que o Big Brother 21, sem dúvida alguma, foi um reality que repercutiu bastante em 22. Big Brother Brasil. Qual que é a próxima categoria, Silvio? Qual o melhor ator de novela? Na tela, Antônio Caloni, o Matias de Além da Ilusão, lá da Globo, Chai Suede, o Ari de Travessia, também da Globo, Dalton Vig, o Otto de Poliana Moça, do SBT, Igor Jansen, o João de Poliana Moça, do SBT, Juliano Casarré, o Alcides de Pantanal na Globo, Marcos Palmeira, o José Leôncio de Pantanal na Globo, Murilo Benício, o Tenório de Pantanal na Globo, Nicolas Prates, o Diego Gomes de Todas as Flores, da Globoplay. Acho que é a primeira vez que aparece uma novela que não foi ao ar na TV aberta, mas sim no streaming. Osmar Prado, o Velho do Rio de Pantanal e Rômulo Estrela, o Otto de Travessia, também da Globo. Cara, tem uns nomes aqui que são muito feras. Bom, já dá mais ou menos pra imaginar qual vai ser meu voto pra melhor novela, mas eu vou deixar pra revelar quando chegar a categoria. E a lista aqui só tem realmente gente de primeira, é um negócio realmente difícil de fazer escolha. Mas eu não posso deixar de dar o meu voto para Osmar Prado na brilhante interpretação do Velho do Rio de Pantanal. Marcado! Não dá pra não deixar de falar de Murilo Benício, de Marcos Palmeira, que também arrasaram na novela. Mas o Osmar Prado é um ator incrível. Realmente ele brilhou nessa novela. Uma das cenas mais, assim, mais marcantes desse remake da novela foi o encontro do Zé Leôncio, da versão da Manchete, com o Velho do Rio, da versão da Globo. O Zé Leôncio, que também viveu o Velho do Rio, era interpretado pelo Cláudio Marzo, na versão produzida pela Manchete, em 1990. Mais prêmio! Qual a melhor atriz de novela e as atrizes mais votadas vocês vão ver agora no vídeo? Em ordem alfabética. Sofia Valverde, a Poliana, em Poliana Moça, lá do SBT. Thaís Araújo, a Anitta e a Clarice, de Cara e Coragem, Globo. E Thaís Melchior, a Tia Luísa, em Poliana Moça, do SBT. É igual a lista masculina, a lista feminina só deu Globo, só teve duas indicações do SBT. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. E todas são atrizes incríveis. Um destaque que eu quero dar aqui dessa lista é Larissa Manoela. Eu acho que ela amadureceu como atriz, interpretando Gêmeas novamente na televisão. Mas agora num papel adulto, mas agora numa produção mais trabalhada, com muito mais recursos. Porém, a escola que ela teve no SBT foi fundamental. Achei legal o público ter indicado duas atrizes que vieram de Cara e Coragem. Foi uma novela que sofreu na audiência e não teve a mesma repercussão de outras obras que vieram antes. Mas o meu voto é claro. Vai pra ela. Tira Paz. Tá aqui, ó, marcadinho. A Filó de Pantanal, sem dúvida, foi uma personagem que encantou todo o público. Acho que pelo menos um imprensa ela ganha. A próxima categoria é Fogo. Vamos continuar. A melhor novela. Vamos ver quais foram votados. Em ordem alfabética, Além da Ilusão da Globo, Cara e Coragem da Globo, Mar do Sertão da Globo, Pantanal da Globo, Poliana Moça do SBT, Quanto Mais Vida Melhor da Globo, Reis da Record TV, Travessia da Globo, Um Lugar ao Sol da Globo, Verdades Secretas 2 da Globo. É das 10 indicações, duas apenas são de outras emissoras. As outras todas são da Globo. Isso mostra que o formato não tá cansado. Pelo contrário, o que falta ainda é gente pra fazer de um jeito novo num novo tempo. Mas sem esquecer os princípios que foram sedimentados e apurados e trabalhados e concretizados e, aliás, consagrados no passado pelos profissionais que vieram antes. Eu gostei de Além da Ilusão. Era uma novelinha gostosa de assistir. Mar do Sertão, eu curto a beça. Gosto de novela mais regional. Porém, eu acho que a televisão, ela deveria explorar um pouco mais o talento regional. Não apenas recrutar atores paulistas ou cariocas, mas sim buscar a gente da terra mesmo, da região onde a novela se passa. O Brasil é cheio de grandes e valorosos talentos. Quanto Mais Vida Melhor foi bem injustiçada, porque ela foi toda produzida integralmente e lançada por causa da época da pandemia. Assim como Um Lugar ao Sol, que na opinião de muitos críticos, de muitos coleguinhas jornalistas, não recebeu tratamento adequado por parte da Globo por estar totalmente pronta. É, foi como uma série em formato de novela. Não tem nem como, né, galera? Não tem nem como ser diferente ou escolher outra novela. A novela de 2022 foi a novela de 1990. Pantanal vai levar. Essa eu tenho quase certeza. Não sei se os dois, mas acho que o Imprensa, ela leva. Essa é uma das minhas categorias favoritas. Qual o melhor programa de auditório? Os indicados. Altas Horas na TV Globo. Caldeirão com Mion na TV Globo. Casos de Família no SBT. Domingão com Hulk na Globo. Domingo Legal no SBT. Eliana no SBT. Faustão na Band. Na Band. Hora do Faro na Record. Programa do Ratingo no SBT. E Programa Silvio Santos no SBT. Aqui vale o aplauso pra Patrícia Bravanel. Porque não é fácil comandar um programa tão consagrado com o Silvio Santos. Como ela faz tentando imprimir o jeito dela. Mesmo sendo a filha do animador. É uma tarefa das mais difíceis. 2022 não foi um bom ano em audiência para o Hora do Faro. O Caldeirão com Mion eu acho que ele precisa se renovar. Eu acho que precisa continuar na linha da alegria, do entretenimento que deu muito certo. Mas trazer novidades. É engraçado o Casos de Família tá aqui porque ele quase saiu do ar o ano passado. Esquece, viajei. Mas o meu voto, até por ter feito uma revolução na audiência da emissora, não pode ser de outra pessoa. Faustão na Band. É claro que ele não dá o Ibope que ele dava na Globo. Mas pros padrões da Bandeirantes ele já fez uma diferença. Ai amigo fez, ô se fez. Vai parecer uma repetição, mas é uma categoria diferente. Qual foi o programa de televisão que você mais gostou de assistir? E os três programas mais votados foram esses. Altas Horas na Globo. Caldeirão com Mion na Globo. Domingão com Hulk na Globo. Domingo Legal no SBT. Eliana no SBT. Faustão na Band. Na Band. Lady Night no Multishow. Programa do Ratinho no SBT. Programa Silvio Santos no SBT. De Noite com Danilo Gentili no SBT. Só tem programa de auditório. Como programa de TV. Que difícil. Eu vou num que me prende de ponta a ponta. Ou que pelo menos consegue segurar o telespectador. Ou me segurar mais tempo frente a TV sem mudar de canal. Eu sou meio dedinho nervoso, sabe? Como programa, voto em Eliana. Até porque, mais do que um programa de auditório, existem quadros ali que efetivamente não tem a participação da plateia. Qual o melhor programa de entrevista? Qual foi o melhor animador ou apresentador de programa de auditório da TV? Qual o melhor programa jornalístico? Quem você acha que mais se destacou no ano de 2022? E já que chegou até aqui, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e se inscreva no canal, tá? Quando os vencedores forem divulgados, a gente comenta por aqui. Portanto, se inscreva pra não perder o aviso deste próximo vídeo. Deixe dos outros, claro. E eu volto com um novo episódio, hein? Ou melhor, com uma boa e uma velha fita. Eu te encontro e eu te espero. Até lá!